Marcela e Tiago, eu sempre acreditei em que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu gostaria de começar essa cerimônia de um jeito um quanto diferente, ou melhor, pra lá de diferente. Eu gostaria de amar, gostaria de acolhê-los com um lindo presente, um presente que faz parte deste propósito de Deus na vida de vocês. É com muito carinho. Bom, o dono desses sapatinhos pediu pra que eu dissesse algumas coisas pra vocês. Oi papai, oi mamãe, eu queria dizer que eu sempre estive com vocês, aliás, eu sei tudo sobre vocês e também sei mamãe que tudo tem que ser do seu jeito e que o papai teve que aprender a lidar com essa sua inteligência que a cada dia o encanta por demais. Eu sei também papai, que você sempre atrapalhado ganhou o coração da mamãe, na base da comunicação, da conversa, das ideias e de muita estratégia. Tudo bem que você foi muito chato, né papai? Mas muito chato, perturbou a mamãe de todos os jeitos e maneiras e pediu diversas vezes ela em namoro e foi até pedir pro vovô e pra vovó. Eu sei também que eu vou ter que continuar ouvir as músicas sertanejas. Eu até gosto, sabe? Entendo que o primeiro beijo de vocês foi numa fila dessas baladas sertanejas. Aliás, vovô, o senhor sabia que foi a mamãe que agarrou o papai e lascou-lhe um beijo? Bom, eu adoro quando vocês ligam rádio só para ouvir os modão. E quando a mamãe apaixonada canta toda sorridente, a música do Jorge Mateus pra sempre com você. Ah, eu também sei. Eu sei que o apressadinho do meu pai teve que aprender a esperar, ouvir e receber o tempo de Deus. Ah, papai, espere ou verá o que Deus tem pra nós. Ele nos ama tanto e tem cuidado tão bem da gente. Olha que linda festa que Deus preparou pra nós. E por outro lado, a mamãe com seu jeito inteligente, sabida, vai nos guiar muito bem. E com a coragem do meu super pai, conquistaremos todos os nossos sonhos. Bom, eu gostaria de contar um segredo pra todos vocês. O dia que o meu papai e a minha mamãe decidiram morar juntos, vocês não imaginam a festa que eu fiz. Eu já fui arrumando as minhas malinhas, pois o papai do céu me disse, Vai lá, garotão, porque chegou a sua hora. Eu vou lhe enviar de presente para alegrar a vida do meu filho Tiago E dar mais harmonia e alegria na vida da minha filha Marcela. E eu sou o Pedro e sei tudo sobre vocês. E agora que eu estou chegando, mamãe, avisa pro meu papai que nada de querer tomar todo o espaço da cama, tá? Eu quero um lugarzinho VIP no meio de vocês, naquelas noites frias. E eu também sei, papai. Eu sei que a mamãe sabe que você é o nosso porto seguro. E como é bom saber disso? Afinal, eu já chego tranquilo, alegre, sorridente e muito feliz. E calma, muita calma. Falta muito pouco. Já já vocês vão entender aquela música que está tocando nas rádios que diz das paredes rabiscadas com jujiceira e daquele pinguinho de gente banguela correndo no meio da sala. Ah, e antes que eu me esqueça, avisa para o meu priminho Enzo que já já eu estou chegando para brincar muito com ele e para fazermos muita bagunça na casa da nossa vovó. E se possível, papai, eu queria muito que você ficasse de frente para a mamãe e colocasse a sua mão na barriga dela. E eu queria que você fechasse os olhos, papai. E eu queria que você fechasse os olhos, mamãe. Pois eu só quero que vocês entendam que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. E é por isso que o papai do céu me enviou na vida de vocês para dar mais sentido e abrilhantar esta mais nova, linda e maravilhosa família. Com muito amor e carinho, Pedro. Agora, papai, pode abraçar a mamãe e sinta esse amor de Deus que os envolve. A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira Mudou de tal maneira Nossa vida já não é a mesma Entendi Mulher A chaise A chaise A chaise Obrigado.